Olá, gurias e gurises, tudo bem? Hoje vamos falar sobre pele. Eu não vou mostrar nenhum produto aqui no vídeo, é só pra bater um papo mesmo sobre cuidados com a pele. Desde quando eu comecei a postar os meus vídeos de dois anos de luta, eu recebo muitos pedidos pra falar sobre, assim, passa dicas de como deixar a pele clara, deixar a pele lisa, deixar a pele com poros menos aparentes. Então vamos lá, né? Do início. Os vídeos de produtos que eu uso pra esse fim na minha pele estão no canal, então, tipo assim, a dica seria esses produtos que eu uso mesmo. Eu tô falando o meu ponto de vista, tá? Tem pessoas que podem sim discordar, é normal, mas o meu ponto de vista perante esses dois anos é esse. Que o que que acontece? Pra manter uma pele clara, deixar a pele clara e manter, deixar uma pele lisa, mantendo ela e fechar os poros, não será do dia pra noite, porque eu lembro que muitas vezes eu desanimei, achei que não ia rolar, que não ia dar certo. Então, não foi do dia pra noite, não foi um produto somente que deixou a minha pele mais lisa ou mais clara. Claro que a minha pele tem várias imperfeições, não é uma pele perfeita. Tô em busca aí de uma pele perfeita, mas eu sei que o caminho é longo, tem muitas coisas que eu quero melhorar na textura da minha pele, mas eu tô caminhando pra essa melhora. Por isso que eu reforço que nada é do dia pra noite, não será somente um produto, porque eu uso um aparato de produtos e uso como deve ser usado, ou à noite, ou durante o dia. Não canso de usar os produtos na minha pele, troco de produtos também, porque eu vou envelhecendo, né, gente? Todo mundo vai envelhecendo, a pele vai envelhecendo, Então, eu preciso trocar os produtos, eu preciso acompanhar a minha pele. Não posso usar produtos hoje, com 34 anos, usar os mesmos produtos hoje que eu usava lá quando eu tinha meus 24. Não é assim, eu preciso trocar. Então, por isso que constantemente eu faço vídeos mostrando produtos novos, porque eu tenho que fazer essa renovação de produtos. A pergunta que eu mais recebo é, me indica um produto que vai deixar minha pele clara, minha pele lisa e vai reduzir os poros. Infelizmente, não tem um produto. Como eu vinha dizendo, eu uso um aparato de produtos. São máscaras faciais que eu faço toda semana, são os produtos que eu já mostrei pra vocês, que eu uso à noite, que eu uso durante o dia. Uma das coisas mais importantes pra começar a luta aí por uma pele melhor é a limpeza facial. Não é simplesmente lavar a pele com sabonetezinho líquido e tal, né, secar e colocar o filtro solar. Sim, na minha opinião, o filtro solar entra na minha limpeza, porque ele é indispensável pra minha pele. Eu sempre uso o filtro solar. Então, a limpeza de pele, ela é assim, ó, o ponto inicial pra começar a cuidar dessa pele, porque a gente tem que manter a pele constantemente limpa sem lavar várias vezes ao dia, ainda mais pra quem tem a pele oleosa, porque vai ativar a produção de sebo. Isso que me falou foi a minha dermatologista e realmente é verdade. Então, eu gostaria muito de falar pras pessoas que me procuram todos os dias, é falar que tem, sim, um produto somente que vai ajudar a pele toda, poros, clarear, deixar lisinha. Mas, infelizmente, não tem. Então, assim, um ponto de partida, como eu falei, limpar a pele super bem, ter uma junção de produtos que vai conservar a pele limpa boa parte do dia, ter um bom filtro solar e partir pra pontos específicos, como poros, redução, que tem vídeo aqui no canal, rejuvenescimento de pele, o tônus da pele, produtos que vai deixar a pele clara. Então, assim, são vários produtos que é preciso pra cuidar dessa pele, tá? Eu repito, a minha pele não é perfeita, tá longe de ser, mas eu tô em busca de uma pele perfeita e eu tô nessa luta aí, como vocês sabem, há dois anos. Então, nada é da noite pro dia. Vídeo era esse. Outros vídeos de pele, assim, de bate-papo virão, porque eu recebo muitos pedidos pra fazer vídeo como este aqui. e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.